Você vai ver na edição de hoje, acidente entre cinco veículos deixa a rua 7 de setembro em Governador Valadares interditada entre os veículos uma carreta. O temporal que castigou o Governador Valadares de ontem para hoje, o mergulhão outra vez, não suportou a quantidade de água. Na BR-116, em Teoflotone, apreensão de drogas dentro de um ônibus de viagem. Um homem foi preso. O triste caso de outro feminicídio registrado no Vale do Aço. O suspeito é um marido que usou até um botijão de gás para golpear a mulher. Ainda na região, em Coronel Fabriciano, teve início a vacinação contra a gripe para todos os grupos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.